A receita de hoje é perfeita pra você se aquecer nesse inverno junino. Eu vou ensinar pra vocês um quentão de vinho tinto com um toque de laranja que fica delicioso. Tá curioso? Então vem aprender comigo! E a gente vai começar descascando a laranja. A gente começa usando a faca do chefe, tirando as duas tampas da laranja. Vamos virar, colocar a limpezinha e usando uma faca pra descascar, a gente vai tirar a laranja, tentando manter o formato da fruta. Por isso que é tão legal você ter uma faca pra tirar só a casca. Muitas vezes a gente quer usar, por exemplo, a nossa laranja pra colocar numa feijoada, ou a gente quer preservar a fruta inteira num arranjo pra uma salada. Então essa faca é muito útil e muito fácil de usar. A gente vai preservar a casca da laranja, porque ela é muito importante pra receita. Vamos pegar de novo a nossa faca do chefe e partir ao meio. E agora o utensílio que eu amo, espremedor de laranja. Coisa mais útil que nunca sai de moda. A gente vai começar colocando açúcar demerara ou açúcar cristal pra derreter numa panela. Importante você usar, gente, uma panela que tenha bastante altura, porque vai levar bastante líquido. Uma opção legal quando você for fazer quentão pra mais gente também é usar uma panela linda como essa que você pode levar pra mesa e usar como utensílio de servir. E isso não vale só pra quentão, claro. Imagina um risoto lindo, uma macarronada nessa panela maravilhosa. Essa panela e todos os utensílios que eu tô usando no vídeo você encontra aqui na descrição. Junto do açúcar, o suco de laranja. E agora é só esperar derreter. Nesse ponto a gente já pode entrar com o pau de canela, o cravinho e o gengibre. Aqui eu tô usando em pó, mas você pode usar o fresco se você preferir. Mexe bem. Agora que já tá quase derretido, a gente vai aproveitar uns 3 ou 4 pedaços da casca da laranja. Mexe bem e deixa cozinhar uns 2, 3 minutinhos. E finalmente ele, o vinho tinto, que tem que ser seco, tá? Isso é muito importante, pessoal. Agora é só misturar bem e deixar cozinhar por mais ou menos uns 5 minutinhos. Não mais que isso, porque senão o álcool todo vai evaporar. Agora é só transferir o seu quentão pra uma garrafa bem bonita. Ou então usar a panela da sua preferência. Eu tô usando um decanter, coisa mais linda e perfeito pra vinho. O decanter tem um formato diferente de uma jarra comum, porque ele tem a boca mais estreita. Isso ajuda o vinho a respirar melhor. Ele também tem o formato ideal pra você poder girar o vinho, dar uma giradinha que nem o pessoal faz na taça. Pois é, isso é importante também pra ajudar a dar corpo pro vinho. Então aqui você tem uma opção perfeita pro seu quentão. E esse é o meu quentão de vinho tinto com toque de laranja. Por que não transformar a sua festa junina desse ano em um jantar romântico junino? Coloca uma bela mesa, faz o seu quentão maravilhoso, coloca no decanter, pega umas belas taças e se divirta na sua casa. Aproveita que tá bem friozinho, essa receita é perfeita. E você sabe, né? O Shoptime tem tudo pra sua casa. E você encontra tudo que eu usei hoje no vídeo aqui na descrição. Anarê e saúde!